Deixa que digam que pensam que falem Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Amor eu balanceio o meu bem Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar Deixa que digam que pensam que falem Deixa isso pra lá, vem cascar o que que tem Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam que pensam que falem Deixa isso pra lá, vem cascar o que que tem Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Eu não estou fazendo nada, você também pode ser um papo assim gostoso com alguém